E aí, Sofia, quer levar essa meia pra você? Colocar teus presentes? Uma de A? E uma de S, pro papai Noel saber. Ih, nem tem nem M de mãe, nem I de Isabelle. Tá de brincadeira, irmão? Cadê as letras do nome da mãe, cara? Tô ficando pistola já nesse mercado aqui. Vou quebrar essa câmera. É, eu tenho uma caminha de cachorro em formato de chapéu de Natal. Olha a caminha de cachorro, galera. Agora eu queria que a Roxy já assistisse você aqui pra gente comprar sua caminha pra ela. Tá 20 dólares só. 20 dólares caminhas de Natal, porque está começando o Natal. E antes de eu me transformar no papai Noel, você tem que deixar o like em 5. Desafio do like. 4. Vamos, eu confio em você. 3. Você consegue. 2. 1. E... Me deu o papai Noel. Comenta aqui embaixo o que você quer ganhar neste Natal. Não esquece que eu vou estar dando. Coraçãozinho. Feliz Natal. Acabou o Halloween. Já começaram a tirar as coisas de Halloween. Se você não assistiu o nosso vídeo de Halloween, tem aqui as coisas. Mas hoje a gente vai decorar a nossa casa de Natal. Começar a comprar coisas muito legais. Então vem com a gente. Eu sei que você gosta que a gente mostre coisas aqui de Orlando, não é mesmo? Da nossa vida como está sendo. Vocês adoram o vlog? Então fortalece com o like. Já fortaleceu. Já fortaleceu. Clica aqui no botão de inscrever se você quer de graça. Depois clica aqui no sininho, né? E vai todas as notificações, beleza? Vamos que a gente vai comprar as coisas pro papai Noel trazer presentes. Ho, ho, ho. Olha, pai, achei um arquinho pra você. Ah, que legal. Oh, my gosh. Chegamos nas meias de papai Noel. Como que funciona aqui? Você sabe, mãe? Não. Você sabe? Não. Você sabe? Eu vi tchau e o Lola. Então... Foi rápido. Foi mais rápido que respondeu. É tipo assim... Demorou demais a explicar. Como eu... Eu não sei, galera. Vou passar pra ela. Na cama deles, pendurou na cama e daí eles ganham presentes na noite de manhã. Eles pegam e abrem determinante coisa. Tipo, ah, tangerina. Sei lá. Tangerina? Não. Daí você coloca na meia e depois são os presentes grandes. Mais de um presente. Papai Noel tá brabo, hein? Boa, papai Noel. Você tá com a grana, hein? Um papai Noel gangster. Uh, uh. Uma de A. E uma de S, pro papai Noel saber. E o meu J, de Jôni. Não tem? Pode ser o P de pai, então, né? E o E tem um M de mãe? Aqui, ó. Um P, ali, ó. O P tem. P? Ih, nem tem nem M de mãe, nem I de Isabele. Tá de brincadeira, irmão? Cadê as letras do nome da mãe, cara? Tô ficando pistola já nesse mercado aqui. Vou quebrar essa câmera. A grande pergunta é, por que tem papel de presente aqui no mercado? Papai Noel vem pegar papel de presente aqui no mercado, Ashley? É porque tem gente que dá presente também. Ah. Entendi. Faz todo sentido. Né, Sofie? É o quê? Não, o quê? Não, o quê? É o quê? Ashley, Sofie, vocês não sabem o que aconteceu. O quê? Eu acho que eu vi o Papai Noel. Ele veio aqui, acho que comprou o papel de presente, né? Deve ter sido isso. Verdade. Olha só. Oi, 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 oi. Oi, Noel. E aí, Cricinha. Tudo bem, Cricinha? O que você quer pedir de Natal? Fala pra mim. Eu quero uma loja de cabeleireira. Uma loja de cabeleireira, é isso? Acho que é isso. Qual é o seu nome? Você que tá atrás da câmera. Eu sou a mãe também vloga. Mãe também vloga. Olha, a mãe também joga, né? Agora vloga. Agora eu sou vloga. E você? O que você quer, menininha? Tem uma etiqueta aqui, um código de barra aqui pendurado em você. Ô, ô, fui descoberto. Ô, meu Deus, galera, fui descoberto. Meu Deus, a filha Noel também apareceu, galera. A filha Noel? A filha Noel, olha lá. Olá. Comentem, hein, o que vocês querem ganhar de presente da filha Noel. Filha Noel, você vai dar presente pra todo mundo? O que você quer? Eu? Eu quero muita saúde, felicidade e paz. Ah, tá. Pode ser? Isso mesmo, obrigado, papai Noel. Filha Noel, tô confundindo tudo, obrigado. Bate aí. Ô, meu Deus, a Ashley achou um boneco de neve. E aí, boneco de neve, só de boa? E aí, cara, a colher é só de boa. É o seguinte, Natal tá chegando aí, vou fazer muito frio, senão eu vou derreter. Ué, Sophie, você viu o pai? Pai, cadê você? Pai? Ué, o que que é isso aí? Pronto, achei uma decoração lá por frente de casa. Nossa, o que que é isso? Lá fora, né? Lá fora, isso aqui são, é... Eu não sei o que, mas é legal. É feixe de Natal. Bengalas pra colocar na frente da porta de entrada, legal, né? Legal, vai ficar legal. E olha o presente de mentira. Olha o tamanho disso aqui. Vai ficar da hora lá na entrada, né? É quase do teu tamanho. É quase do meu tamanho. E esse presente é muito legal, porque eu vou dar pras crianças de Natal esse presente aqui. Legal, olha só. Não tem nada. Esse é pra gente comer, olha que legal. Bengala de chocolate, ó. Agora o povo tinha chocolate de Halloween. Sim. Agora tem chocolate de Natal, tem chocolate de tudo. É pra manter a dieta, né? Será que na Pásco vai ter chocolate? Faz parte da dieta, risca aí. Dieta, editor, pode riscar enfeites, presente e mentira, tá? E biscoito. E também risca na editor, chapéu. Já pegamos chapéu pra todo mundo aqui, ó. Chapéu não? Como que é o nome disso aqui? Chapéu. Não é touca? Touca. Touca, risca a touca. Eu touca, eu touca. Meu Deus, chegamos na área das árvores. Olha o tamanho das árvores, galera. Uma árvore pequena. Olha, essa era do tamanho da Sophie. Pequenininha, né? Essa tá 16 dólares do tamanho da Sophie. Você acha que não? Qual que a gente vai comprar, será? Hum, aquela ali, ó. Essa tá bonita mesmo. Já tá decorada. Já tá decorada. Olha, as renas já chegaram pro Natal. Meu Deus, galera. Do nada nós aqui testando esses bonés de rena. Tem boné de... Olha que da hora de papai não. Coloca em mãe. Esse também é da hora, hein? Meu Deus do céu, papai. E a Sophie soltou um pouco, galera. Ela foi você. Nossa, olha o cheiro que tá aqui. Tá tudo... Nossa, senhora. Cheiro, cheiro. Ele chamou todo mundo pra... Ah, venham aqui perto de mim pra tirar uma foto. Galera, olha isso aqui. Um dólar, velho. Um dólar. Olha o tanto de coisa que vem. Tem vários. Tem tipo balinha. Esse daqui, ó. Esse é dois dólares. Esse maior é dois, ó. Tá aqui, ó. É, os maiores são dois. E olha esse aqui, dois dólares também. É baratinho? Sim, pode. Então compra pra mim com teu dinheiro? Não! Pronto, galera. Já compramos bastante coisa. Agora a gente vai pra casa pra decorar. Pronto? Pronto. Três, dois, um e teletransporta. Jesus, cheguei em casa com a roupa diferente. O que aconteceu? Eita. Eu cheguei um dia depois. Onde que eu tava? Cadê a mãe? Eu tô aqui. Tá, e as crianças? A Sophie tá assistindo desenho lá na sala. Ah, então tá tudo certo. A gente tá chegando num dia diferente. É que a gente viajou no tempo, né? Nossa, que doida. Achei que a gente saia viajando de casa. É ruim. Vamos, vamos. Galera, ó, compramos as bengalinhas, já vamos colocar no Baby Yoda, ó, de Natal. Então a gente uma modinha de Gacha Club da linha? É, tudo a ver com o assunto. Agora a gente vai lá fora montar um negócio incrível. Vocês vão ver comigo, vem aqui fora. Vem comigo, galera, vem comigo. Vem comigo, vou acabar com a Peppa. Toma a Peppa! Não, 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 foi nada, não. Mas ela é do Halloween, mãe, não faz sentido ter ela aqui. Toma a Peppa! Calma. Por quê? A gente pode transformar ela na Peppa de Natal. Vocês acham isso uma boa ideia? Eu não. Toma um gancho! Tá bem, Peppa? Tão tirando! Já voltamos. Uma hora depois... A gente ficou de colocar mais luzes além dessa aqui, mas acabou que não fizemos. Então hoje a gente comprou mais luzes. Mas antes eu preciso dessas sacolas para tirar as teias de aranha do Halloween, mamãe. Já que você não quer abandonar a Peppa, a gente vai fazer uma barba para ela assim, ó. Olha, fica igualzinho uma barba do Papai Noel. Olha aí, Papai Noel. Pronto, Peppa Noel, resolvidos os problemas, galera. Aí, ó. É só tirar a folha aqui. Parece que ela tá com o rosto enfaixado. Ela tá com dor de dente. Tá quase, né? Dá pra melhorar. Dá, dá pra melhorar. Aí, ó. A dela pode ficar até o Natal. Viu? Agora vamos colocar mais luzes, como a gente prometeu. Ó, a gente só tá com luz nesse arbusto aqui. Todos os outros arbustos estão sem luz. Então, a gente pode passar... Olha, eu já tinha uma ideia. A gente passa uns LEDs aqui, assim, ó, no tronco dela e pendura algumas coisas. E agora, com muito prazer, que a gente apresentou pra vocês a nossa casa. Vamos ver. Parte 1 decorada de Natal, né? É, que a gente já teve várias ideias pra melhorar. Pra melhorar. Mas a parte 1 está assim. E olha só como ficou, galera. A gente tem que tirar os morcegos ainda lá, mas a gente vai melhorar. E a Peppa vai ficar aqui. A gente vai comprar uma touca pra ela, né, mãe? É, vamos ver se a gente acha uma touca do tamanho da cabeça dela, né? Né, pra colocar nela aqui uma touca. Ou a gente vai improvisar. Pra vocês verem mais, galera, ó. Ficou muito bonito. Já comentem o que vocês acharam. Já capricham mais do que a decoração de Halloween. Mas, se você quer ver mais, segue o nosso Instagram. Não esquece. Se inscreve no canal, pode like. Comenta aí a palavra secreta é Natal. Comenta aí que a gente vai estar dando, ó, coraçãozinho. Tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa casa de Natal. E ainda a gente vai montar árvore. Vai comprar os presentes. Então vai ter muito vlog legal pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, Pai Gang. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Pai Gang geral. É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho.